Olá, internautas da S News! Hoje nós vamos conversar com o João, empresário e músico também, que tem o seu filho no programa The Voice Brasil, que está fazendo o maior sucesso na Rede Globo de televisão. Esse programa é uma pessoa que incentivou os filhos a ingressar no ramo da música. A gente vai conhecer um pouquinho essa história e você tem uma missão nessa quinta-feira, você que é sorocabano, votar pela ligação para o Renan continuar, porque existe o critério dos jurados e também o critério da produção. João, muito obrigado por ter nos recebido. Como está essa expectativa para essa quinta-feira? A expectativa é bastante grande. A gente vai contar também com os amigos para votar o Renan, para que ele continue no programa. Quem não quer que ele não continue? Eu quero! E como está sendo acompanhar essa evolução do Renan? Está uma expectativa bastante grande, bastante sucesso mesmo, porque o Brasil inteiro está ligando aqui, viu? Impressionante! Impressionante! O Brasil todo, quer que ele faça entrevista... Impressionante! A Globo é a Globo, né? A Globo é a Globo, tem muita força, né? Muita força! E também esse é um programa que realmente é muito difícil chegar onde ele chegou, é isso mesmo? Muito difícil, muito difícil! Porque ali é só fera, né? Só gente... É só artista já, pessoas que estão cantando há 20 anos, né? Profissional mesmo, então ali tem que ter uma porcinha de alguém dar uma joajuda para chegar lá. E como o pessoal que agora não pode participar nessa quinta-feira para votar e o Renan também tem uma votação maciça aí em todo o Brasil? É no momento oportuno que se lhe apresentarem, acho que no final daquele quadro, então vai ter os dois que ficar para ser votado, então é importante que as pessoas dêem uma forcinha para a gente, né? E que música o Renan vai cantar? Você já sabe? Papai, não sei! Nem para você, papai e para a mãe, ele não cantou! Segredo! Segredo! Agora, João, como que veio sendo a evolução musical do Renan, né? Nós estamos, por sinal, aqui no estúdio, da casa dele, onde o Renan também grava seus DVDs, existe toda uma estrutura profissional, ele já vem de uma história profissional, né? Ele vem, o Renan, ele formou um tatuí, né? Música. E com nove anos eu brevei o primeiro CD dele. Foi o Rick Bonadio que fez a produção para nós. Para quem não conhece o Rick Bonadio, é quem lançou o Mamonas Assassino. Mamonas Assassino. E depois, com os doze anos, ele fez a dupla com o irmão, né? Com o Rangel, que ficou o Renan e o Rangel, que fizeram dezoito anos de dupla, né? Fizeram bastante sucesso na região, né? Sim, é bastante sucesso na região. E fizeram show na África, né? Os dois fizeram também. Fizeram a torreia na África. E depois o Renan voltou solo de novo, né? Hummm. Então ele voltou e está tentando agora solo de novo. E é evidente que essa projeção do The Voice Brasil é fundamental para a carreira dele. Muito bom. Muito bom mesmo, né? Porque a mídia, é difícil entrar na mídia, né? E a Globo, olha, interessante mesmo, porque eu também participei há 15 segundos, né? Que me deram uma coronilidade. Já percebeu. Agora é o seguinte, depois o Renan e o João que vai participar do programa também, né, João? Então, realmente, eu fiz dupla com o Renan. Dez anos nós fizemos antes. A gente tem foto, imagem que o Renan, ela estava grávida dele e nós estávamos fazendo a Bolinha TV Boa Durante, fazendo a TV Record, que é o Geraldo Meirelles e a TV Cultura. Fizemos essas três TV e minha esposa estava grávida do Renan. Então ele fala que desde a dia de nascer ele já cantava. Ele estava no útero e já estava ouvindo, né? Não só os batimentos cardíacos, mas o que é esse barulho que está aqui, né? E como que foi, assim, aquela emoção de vocês também darem uma palhinha, cantarem junto lá? Olha, não tem explicação para o Jura, meu, porque a gente não esperava. Muita gente até pergunta, estava combinado? Nada de combinado, porque as cegas nem os jurados conhecem, sabem quem vai cantar, né? Eles ficam bom ouvindo. E quando o Renan falou que a gente cantava, aí eles queriam que a gente se descesse no palco, porque eles estavam naquilo em casa, né? Eu falei negativo, porque eles não estão preparados. Aí o Teló, muito ousado, né? Eu quero ouvir você cantar ele. Aí teve gente que fizeram um capela, bem simplinho, mas conseguiu. Mas eu perdi o chão, meu. Perde o chão, né? Perde o chão. E é também legal, João, porque nessa hora vem, acho que, toda uma coleção de cenas de vida, desde a adolescência, a vida adulta, você incentivando os filhos nessa carreira. É muito legal ver isso, né? É uma satisfação muito grande. É uma coisa que a gente nunca esperava que ia acontecer uma coisa dessa, não. Imagina a Globo, de repente, a gente ia aparecer na Globo cantando assim, né? Então, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. E você acha importante, João, deixar um recado, tão quanto é importante hoje os pais procurarem mesmo? Porque, assim, o senhor da geração passada, né? Existem os pais novos em primeira viagem, muitos sendo pais muitos novos, e acabam não sabendo também como dar um direcionamento, uma educação para o filho. E é uma questão, um fenômeno social. É importante, qual o recado para ser deixado em termos hoje, como os pais dessa nova geração devem criar seus filhos? Como incentivá-los? Se torna para a música? Isso, seja para a música. Para a música, se tiver dom, né? Se não tiver dom, cada um tem o dom. Não adianta forçar. Não adianta forçar, por quê? Porque eu acho que os pais têm que incentivar os filhos naquilo que eles têm o dom para fazer. Então, eu acho que é o legal. Certo. E na sua avaliação, o que que... você já está em sentido do Renan? Quais são os planos dele depois que o programa terminar? Quais são os próximos passos? Bom, o plano dele é a vida toda. É música, música e música. Porque 24 horas ele vive na música. Correto. Ele vem aqui nesse estúdio, a gente está dormindo e ele amanhece aqui. Olha só. Então, ele tem já 400 músicas. É a composição de 400 músicas. E quem vai sair ganhando é o público, com certeza, em shows. Eu tenho certeza que a hora que ele conseguir fazer sucesso com uma música, ele tem muitas músicas para fazer sucesso atrás daquela. Já tem 400 músicas. Ou seja, músicas que... É como a gente percebe, né, João? Passa aqui e depois a pessoa estoura o sucesso, aí tem toda a história dela. Certo, certo. Bom, então vamos deixar um recado para o pessoal participar e votar nessa quinta-feira. E é o que a gente quer, né? Dá uma forcinha para a gente que a gente vai agradecer. Correto. Deus vai abençoar. Então você, Sorocabano, sintoniza o programa The Voice Brasil nesta quinta-feira e vote lá para o Renan continuar para ter a votação dos telespectadores nessa torcida brasileira. E para que ele continue, né? Para ele continuar, se Deus quiser. E continue. É isso aí. Então, até lá. Obrigado a todos. Obrigado a todos.